Oi pessoal do Detalhe de Mulher, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente tá inaugurando uma série nova, uma série de vídeos, uma categoria nova de vídeos. Quero contar e compartilhar com vocês sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. Acabei de me mudar pra cá, fez um mês ontem e tem sido uma experiência, uma aventura e uma coisa super nova. Copiemos meu marido e meu filho de um ano também e estamos recomeçando. Eu acho que não teria um tema melhor pra começar essa série do que contar e compartilhar pra vocês como afinal nós conseguimos o nosso green card. Nós estamos morando em Massachusetts, na região de Boston e nós estamos legais aqui, né? E muita gente me perguntou, a partir do meu vídeo contando que eu tinha me mudado, como é que eu tinha conseguido, né? Como fazer, o que fazer e tal. Então eu vou contar pra vocês como foi a aplicação, como foi o processo da obtenção e os prazos, mais ou menos quanto tempo levou. Bom, o nosso processo de green card começou a partir da minha sogra, que se casou com um americano há 16 anos. Quando ela tinha 3 anos e pouquinho aqui nos Estados Unidos, ela fez a aplicação do visto de residência permanente, que na verdade esse é o nome do visto, né? Não é o... você não aplica para o green card, você aplica pra ter um visto de residência permanente, na verdade um cartão de residência permanente. E ela aplicou para o meu marido, que na época já tinha mais de 21 anos. A pessoa tem filhos menores de idade, pai e mãe, é primeira categoria. Então, todo esse processo que eu vou contar aqui no nosso caso levou 13 anos. No caso de pessoas menores, filhos menores de idade, pai e mãe, é bem rapidinho. Coisa de meses aí, máximo um ano, o processo já rodou, mas a grande maioria dos casos que eu ouvi, 6 meses, a pessoa já está aqui nos Estados Unidos. No caso do meu marido, ele já tinha mais de 21 anos. Para casos de filhos com mais de 21 anos, essa pessoa entra numa lista. Essa lista é eterna. Acabei de falar, né? Levou 13 anos no total o processo. Então, essa lista é assim. Se o filho permanece solteiro, então ele tem mais de 21 anos. Então, se ele permanece solteiro, uma média tá por cima. Uns 8, 10 anos, esse green card aí tende a sair. Agora, se no meio do caminho aconteceu o que aconteceu com a gente, que no caso nós nos casamos no meio do caminho, ele tinha, a aplicação do visto tinha 6 anos quando nós nos casamos. Então, ele deixou de ser primeira, segunda prioridade, né? Que seria um filho solteiro e passou a ser terceira prioridade, que é um filho maior de 21 já casado. E depois de 12 anos, né? Do processo em andamento, o consulado entrou em contato por e-mail, tá? Então, sempre a pessoa que fez a aplicação precisa manter os dados atualizados junto ao controle de imigração aqui dos Estados Unidos, né? Manter telefone, endereço, todos os contatos para que isso não se perca. Eu não sei dizer exatamente quanto custou esse processo ao longo dos 13 anos, porque não fomos nós quem pagamos, né? Eles pagaram para nós daqui, estando aqui. Inicialmente para o Gilson, depois teve uma taxinha para me incluir, depois nosso filho nasceu, teve uma taxinha para incluí-lo no processo também. Mas tudo é pago, não existe nada, não tem favor para ninguém, tá? Tudo é pago. Então, no caso, o seu familiar nos Estados Unidos vai pagar para entrar com esse processo para você. E existe uma manutenção desse processo para ver se a pessoa ainda tem a intenção de manter esse processo. Então, foram anos pagando esse processo, até que 12 anos depois da aplicação, o consulado mandou um e-mail dizendo Obrigada pelo seu interesse em imigrar para os Estados Unidos. Se você quiser continuar com o processo, siga os seguintes passos. E de cara é pagar taxas. Eu não vou me lembrar exatamente os valores aqui, até porque eles são atualizados, acredito que de ano a ano. Mas tivemos que pagar uma taxa para, de fato, estartar o processo da obtenção final, assim, estartar o processo final, vamos dizer. A gente já cumpriu o período de fila, chegou a nossa vez, então a gente teve que pagar para começar o processo real, assim, fazer a coisa acontecer. E sempre é considerado por número de pessoas na família. Então, no nosso caso, três pessoas, né? Como eu acabei de falar. Então, pagamos essa primeira etapa, sempre em dólar, tá? Então, a conversão, quanto tiver o dólar aí no Brasil, o problema é seu, as taxas são todas em dólar. É um processo que não é barato, considerando que o dólar está a quatro reais na nossa época aí que a gente fez, quatro reais. Então, nós fizemos os pagamentos e aí eles falaram, ok, agora nós precisamos de um inventário aí dos dez últimos anos de vocês. Então, é muito similar a obtenção do visto de turista, a questão do formulário, né? Que você preenche lá com todo o seu histórico e tal, mas eles vão um pouquinho mais a fundo. Isso, no caso, para os adultos, né? Para o meu bebê, ele tinha nove e seis meses quando a gente fez o processo, então não tinha histórico. Mas, para mim, para os maiores de idade, vai pedir um histórico de moradia, de onde trabalhou, do que você fez. Enfim, contando um pouquinho sobre você e o que você pretende fazer quando você chegar nos Estados Unidos. Por quê? Esse visto não está associado a nenhum trabalho, não está associado a nenhuma moradia. Você precisa ter esse vínculo familiar. E esse seu familiar é o que eles chamam de seu sponsor, que é o seu patrocinador. É a pessoa que vai garantir que quando você chegar aqui, você não fique sem teto, né? É uma pessoa que vai te dar esse suporte para você recomeçar. Porque, chegando aqui, tem uma série de ajustes que a gente vai falar em outros vídeos, mas você precisa. É um recomeço mesmo, né? Então, você precisa de um apoio. E o que o governo quer saber é se você tem esse apoio. Então, o seu familiar também vai precisar mandar várias informações para o governo. Tipo, imposto de renda, né? Como é a casa, onde mora, qual a estrutura que tem. Para provar que consegue receber vocês aqui, não precisa ser na mesma casa, tá? Mas, comprovar que, assim, vocês vão chegar e vão ter apoio. Não vão ficar desabrigados, né? Passar necessidade ou dar problema para o governo no futuro. Enviados todos, essa documentação toda aí, que foi bastante coisa mesmo, é tudo online, é simples, vamos dizer assim, de se fazer, mas exige aí que você tenha toda a documentação e preencha toda a papelada. Tanto você, quanto o seu familiar, né? Nos Estados Unidos. Feito isso, eles vão falar assim, Ok, agora vamos agendar uma entrevista para você. E esse processo, para nós, levou seis meses. Entre a data que a gente mandou e finalizou as documentações, até a data da nossa entrevista, nós ficamos aguardando por seis meses. Quando deu cinco meses de espera, eles entraram em contato com a gente, falaram, sua entrevista vai ser no mês que vem. Por que tem essa antecedência no aviso? Todas as entrevistas para visto de imigrante, vistos de trabalho, esses vistos que são, sem ser visto de turista, né? Qualquer visto mais sério, tipo visto de noivo, visto de estudante, etc. As entrevistas acontecem necessariamente no Rio de Janeiro. Hoje, 2019, não sei se isso vai mudar daqui a uns anos, mas até 2019, somente o consulado do Rio de Janeiro tem autorização para emissão de vistos de imigrante. E você precisa arcar com todo o deslocamento até o Rio. No nosso caso, a entrevista foi numa segunda-feira, então nós fechamos o voo São Paulo-Rio, pagamos hotel, pagamos comida, pagamos táxis, enfim. Se arca com todo o processo para estar no Rio de Janeiro e fazer essa entrevista. Antes da entrevista do Rio, no caso na sexta, né? Porque a gente fez a entrevista numa segunda, como eu falei. Na sexta-feira, em São Paulo, fizemos a colheita das biometrias, como no visto de turista mesmo. E aí fomos para o Rio de Janeiro fazer a entrevista. A entrevista, assim, é relativamente simples, desde que você tenha todos os documentos em mãos. Tudo que você enviou online, você tem que ter em mãos, tem que ter cópias originais. É muito importante você ser o mais claro possível, e obviamente, super honesto em todo o processo. E deu tudo certo na nossa entrevista do Rio. E antes de termos ido lá, teria de ter havido uma etapa médica. Porém, o médico que atende em São Paulo, que é um médico do consulado, que atende, na verdade, o consulado, tudo precisa ser documentado, né? Tudo precisa ser autorizado por eles. Então, esse médico não tinha agenda antes da nossa entrevista do Rio. Então, nós fomos para a entrevista no Rio, e na semana seguinte nós fizemos a entrevista com o médico. Porém, essa entrevista, não, essa consulta já estava agendada. Então, nós agendamos, fomos para o Rio, voltamos, e aí uma semana depois teve essa consulta médica. Todos nós tivemos de passar por essa consulta médica. Cada consulta é cobrada, e é cobrada em dólar também. Tivemos de apresentar as nossas vacinas, e aí vai uma dica, se você está pretendendo vir para cá, né? Como se você está num processo de obtenção de visto do green card, né? Ou a residência permanente, e etc. Tenha a sua carteira de vacinação em dia, porque se ela não tiver em dia, você vai precisar tirar, fazer essas vacinas num lugar indicado por eles, e aí você vai pagar por vacinas que o SUS também te dá. Então, um exemplo, como o meu filho tinha um ano na época, a carteira de vacinação dele estava completíssima, né? Tudo em dia. Ele não precisou fazer nenhuma vacina adicional. No meu caso, faltou uma vacina, porque ela estava relativamente em ordem, porque durante a gestação você tem que tomar algumas. Ficou faltando, acho que, uma dose de uma das coisas lá, que eu não vou lembrar qual é. E no caso do meu marido, ficou faltando duas ou três vacinas, que ele não tinha como comprovar que tomou, e aí nós não poderíamos voltar no SUS, sabe assim? Então, aí, como o processo já está em andamento, você tem que ir num lugar de vacinação, que é de confiança do consulado. Então, você paga, no nosso caso, se eu não me engano, foram 700 reais só de vacina. Então, assim, fique esperto nesse trâmite aí, que é legal você já estar com a saúde em dia. Porém, tanto o exame médico quanto os exames laboratoriais, você só pode fazer num autorizado pelo consulado. No caso, nós fizemos em São Paulo. E, de novo, tudo pago por tudo. Tudo, tudo é pago. Assim, não tem nada que já está incluído naquela primeira taxa que você pagou. Tipo, cada taxa é pra uma coisa e cada etapa é pra uma coisa. Bom, feito, então, os exames e feito essa parte médica e documental, a gente já tinha feito a entrevista no Rio, né? Então, o próprio médico fez o envio dos resultados lá pro consulado do Rio. O consulado do Rio recebeu a nossa documentação, juntou com as questões lá da nossa entrevista e o nosso visto foi aprovado. Então, de cara, você recebe um visto no seu passaporte, que é um visto muito similar ao visto de turista, mas é uma outra categoria que vem de escrita lá. E esse visto, ele tem um prazo de validade. Aí vai uma outra dica. Quando nós começamos esse processo, no caso de enviar a documentação pro consulado aquele inventário dos 10 anos, o nosso filho tinha seis meses de idade. E pela regra do Brasil, um passaporte infantil, ele só vale por um ano, no caso de um bebezinho, só vale por um ano. Aí demorou seis meses pra marcar a entrevista, como eu comentei. E quando nós fomos na entrevista, o passaporte do meu filho, ele tinha adiante mais quatro meses de validade apenas. Mas todo o registro, todo o documento, tava tudo associado àquele número do passaporte. Então, essa parte é um pouquinho confusa. porque assim, quando eles emitem o visto pra você vir pros Estados Unidos e estando aqui receber o Green Card, esse visto, teoricamente, ele tem validade de seis meses. Mas, no nosso caso, nós tivemos que antecipar, porque o passaporte do Benjamin só tinha validade de quatro meses, e esse visto só pode ser emitido com dois meses de antecedência da validade do passaporte, entende? Então, assim, pra ser mais preciso, o passaporte do meu filho venceria em julho. Então, o limite da data de entrada nos Estados Unidos, ou seja, de validade deste visto, eles precisaram obrigatoriamente emitir com a validade de maio, final de maio, porque aí daria dois meses ainda pro vencimento do passaporte do meu filho. Então, nós tínhamos até maio pra entrar nos Estados Unidos. E nós fizemos todo esse processo no final de março. Então, pensa aí, né? A gente tava em março, nós tivemos dois meses pra nos organizar pra viagem. Como era uma coisa que tava rolando há bastante tempo, e a gente já tava preparado pra isso acontecer, durante a entrevista no Rio de Janeiro, eles perguntaram se tudo bem pra nós, né? Falaram, vocês vão ter dois meses pra embarcar, tudo bem pra vocês? E aí nós respondemos que tudo bem, mas fiquem atentos aos prazos. Por quê? Se forem só adultos, hoje em dia o passaporte tem validade aí de 10 anos, né? Antes de enviar toda aquela documentação, já tenha um passaporte que tem bastante prazo de validade. Isso lá na frente vai te ajudar a se organizar melhor, porque o visto vai poder ser emitido com seis meses de validade, como diz a regra, que o seu passaporte vai tá ok. Bom, então aí o consulado mandou de volta, né? Porque tava no Rio, a gente morava em São Paulo, o consulado mandou de volta os passaportes com os vistos todos colocados direitinho, tava tudo certo, a gente já sabia, né, que teríamos de entrar nos Estados Unidos antes do fim de maio, já távamos nos organizando, e aí junto veio a notícia de que nós tínhamos mais uma taxa pra pagar, que é a taxa final aí do processo, que é pra emissão efetivamente, assim, do cartãozinho, da residência permanente, que é o famoso Green Card, e nós tínhamos a opção de pagar essa taxa antes de sair do Brasil, que é uma coisa que eles altamente recomendam, ou nós tínhamos a opção de entrar nos Estados Unidos e pagar aqui depois. E por todos os custos que a gente tava tendo naquele momento, nós optamos por pagar essa taxa depois de estarmos aqui. Quando nós chegamos aqui, nós pagamos a taxa três ou quatro dias depois, essa taxa aí do Green Card, porque de verdade, assim, eles só vão, você pode ficar aqui por alguns meses, se eu não me engano, até um ano, só com o visto emitido no seu passaporte. Porém, em Massachusetts, e eu tô falando a regra daqui, porque cada estado nos Estados Unidos é diferente, aqui você não faz nada se você não tiver o seu Green Card em mãos, assim. Exemplo, carteira de motorista, você não pode tirar se você não tiver com o Green Card em mãos. Então, é uma coisa muito importante pro seu dia a dia, que eles dão um prazo de até 120 dias pra esse Green Card chegar, o que são quatro meses, o que é tempo pra caramba, se você pensar na sua locomoção aqui no dia a dia, em você conseguir um emprego, enfim, você provar que você é um residente legal e que pode trabalhar e que tá tudo certo, você precisa ter esse cartãozão. Tente se planejar pra estar aqui durante quatro meses sem trabalhar sério, sem ter... porque pode rolar. Por isso que o sponsor é tão importante, né? Por isso que eles fazem questão de saber se a pessoa, seu vínculo familiar aqui tem condições de te manter durante esse processo de adaptação. Porque pode ser que o seu Green Card demore até 120 dias, mas o nosso, graças a Deus, chegou com 15 dias que nós pagamos a taxa. Então, depois de 15 dias que a gente pagou, chegou por correio o nosso Green Card e... dos três, no mesmo dia, enfim. A gente não sabe exatamente o porquê foi tão rápido, pode ser um milagre, puramente, que eu acredito, eu sou dessas, que acredito em milagre, vocês sabem disso. Mas graças a Deus chegou, isso foi um alívio muito grande, porque isso, desde que chegou, tem duas semanas já que chegou e a gente já conseguiu agilizar várias coisas na nossa vida por ter o cartão em mãos. Exemplo, carteira de motorista. Então é isso, você que tá vindo pra cá, venha muito bem, assim, acho que vale muito a pena. Eu já conhecia os Estados Unidos de visitar, mas realmente, assim, é uma outra dinâmica de vida, é uma outra possibilidade, é um mundo realmente muito diferente e é esse mundo diferente que eu quero explorar nesse quadro aqui no canal, que vai chamar Vivendo nos Estados Unidos. Espero poder compartilhar com todo mundo que tem o sonho de vir pra cá ou que já está aqui e acabou de chegar, ou pessoas que, assim, simplesmente tem curiosidade de saber como é a vida em outro país, eu vou incluir esse quadro no meu canal mesmo, cujo objetivo principal nem era, assim, mostrar a minha vida, mas que acabou se tornando também, o estilo de vida acabou entrando na pauta do canal depois dessa mudança tão legal e que eu acho que vai ser também muito, muito bom compartilhar com vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere inscrever-se no canal pra você assistir os próximos vídeos e não perder nenhum vídeo dessa série, clica no sininho pra ser avisado quando o vídeo for ao ar e também dá o like, dá o jóia, você que é meu amigo, que já é inscrito, que tá aqui há tanto tempo, poxa, fiz uma pauta enorme, eu segui aqui a pauta toda certinha pra não esquecer nenhuma informação pra você, dá um like só pra se fortalecer a nossa amizade e não perca os próximos vídeos, porque eu tô muito animada por ter um conteúdo novo, por ter um assunto novo pra compartilhar com vocês que estão aqui comigo, ó, desde 2011. Então é isso, fiquem com Deus, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.